O professor Vila comenta já já, antes a Raniele vai acrescentar informações sobre essa pacificação aí, Raniele. Pois é, ontem o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, aqui em QQ, quebra-queixo, um de jornalistas no Palácio Planalto, falou que essa questão da saída do presidente da Petrobras é só especulação, que a Petrobras precisa de paz até para ser valorizada em valor de mercado diante dessas últimas especulações da saída dele. Disse que o cargo de Jean Paul Prats está nas mãos ali do presidente Lula e que trata ali de forma respeitosa e carinhosa o ser humano que Jean Paul Prats é. E essa declaração vem sete dias depois daquela declaração pública de que ele tem divergência, sim, com o presidente da Petrobras. E ao mesmo tempo que isso acontece, Amadeu, ontem a Petrobras anunciou uma nova bacia de petróleo na margem equatorial entre Rio Grande do Norte e Ceará em águas ultra profundas e um investimento ali de bilhões de reais. Rani, na sequência a gente vai para o pré-sal, tá bom? Se eu só terminar o caso aí prático... Mas era isso, já foi. Pode estar com vocês. Mas você terá que complementar porque você tem mais detalhes e mais informações sobre esse novo pré-sal. Agora eu fico imaginando aqui, a Raniele trouxe aí as informações. Às vezes as autoridades brasileiras... Me lembrei agora do Nelson Rodrigues, o óbvio lulante, né, professor Vila? O Alexandre Silveira descobriu várias coisas. Descobriu que o cargo está na mão do Lula, descobriu isso. Olha, a presidência da Petrobras, quem decide é o Lula. E descobriu que é um ser humano bacana, o Alexandre... Papai, eu vou te falar, viu? Olha, o embate entre o ministro das Minas e Energia e o presidente da Petrobras é absurdamente nocivo ao Ministério das Minas e Energia, a Petrobras e ao governo. Tira o foco de uma questão fundamental, que é o trabalho excelente feito pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, na empresa, uma empresa que representa 5% do PIB brasileiro. Uma empresa que é símbolo do nacionalismo brasileiro, símbolo da nossa industrialização, desde quando foi criada no segundo governo Getúlio Vargas, em 1953. Ela tem uma importância no desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil fantástica. O número de universidades federais, eu digo isso porque eu passei 30 anos como professor de universidades federais, uma delas especialmente, em que eu trabalhei, tinha os convênios com a Petrobras no departamento de geologia, que eram fundamentais no desenvolvimento da ciência e tecnologia. O pré-sal, o Brasil tem uma tecnologia que só a Petrobras tem, nenhuma e outra empresa no mundo tem. E os avanços e as descobertas constantes que a Petrobras tem, como essa descoberta recente e agora a exploração da margem equatorial ali da região amazônica, que é extremamente importante. Lembrando que não é na foz do Rio Amazonas, mas a 540 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Só para esclarecer essa questão. Lembrar o cuidado que a Petrobras sempre teve em relação ao meio ambiente, que muitas vezes as pessoas esquecem. Ela é uma empresa de energia, ela é super importante, como eu falei, mas ela também tem muito cuidado a Petrobras com a questão do meio ambiente. E o presidente Prats, Jean Paul Prats, é um especialista na questão. Ele tem a sua vida dedicada à energia. E não dá para entender, por isso que eu manifestei uma estranheza aqui diversas vezes, porque o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silvia, a todo momento colocava problemas e dificuldades. Ele deve cuidar do seu ministério. E a relação da Petrobras, todos nós sabemos, é direta com o presidente da República. Não cabe ao ministro querer demitir o presidente da Petrobras. Ele tem que ficar na sua seara, ele tem muito o que fazer. Por isso que eu fico satisfeito, caso se chegue, e é o que parece no momento, a uma solução de que o ministro cuida do seu ministério, o presidente da Petrobras continua fazendo o que sempre fez com competência na Petrobras. E o presidente Lula possa se dedicar a outras questões prementes que o Brasil está aguardando, entre outros, por exemplo, o combate à DEM. Então, para encerrar essa questão da Petrobras, ela continua tendo essa participação extremamente importante na vida econômica brasileira, na vida universitária, no desenvolvimento da ciência e tecnologia. Agora, pela sua importância mundial, ela sempre vai ter de enfrentar aqueles que querem solapar os exos da imprensa e aqueles que sonham e nunca vão conseguir, graças a Deus, a querer privatizar essa empresa que tem uma importância fantástica desde quando foi criada, volto a dizer, a 3 de outubro de 1953. Agora, Guga, do ponto de vista político, é uma crise que foi criada dentro do governo e agora o governo está conseguindo resolver? Pois é, o Alexandre Silveira é muito esperto, porque ele percebeu que quem esfriar a crise primeiro vai ganhar mais alguns pontinhos com o Lula e é o que ele está fazendo. Nesse momento, é para esfriar a crise e ele está assumindo esse papel, tentando passar essa mensagem para o Lula. Olha, eu estou aqui fazendo a minha parte. Eu não quero mais treta, eu estou fazendo o que você quer. O Prats se queimou muito por ter falado com a imprensa, com a Folha de São Paulo, por ter feito tweets, por ter exposto a crise e foi isso que, de certa maneira, atrapalhou um pouco a força, acabou tirando parte da força do Prats. Então, o Silveira espertamente está esfriando essa crise e tem que, de fato, ser esfriada. Eles já se deram bem, no passado eles se davam bem, depois eles começaram a romper e a brigar e a tretar, mas antigamente eles tinham uma relação muito boa que acabou se deteriorando muito por conta da questão do biocombustível, que o Silveira acha que o Prats não está dando a devida atenção e também a questão dos dividendos. Então, eles foram rachando ao longo do tempo, mas já foram unidos, quem sabe podem voltar a serem mais ou menos aliados de novo. Esse que foi o Pacheco também que mandou ele baixar a bola, né, Ari? Sim, o Pacheco mandou ele baixar a bola, mas eu não esperava que fosse necessário o presidente do Senado fazer isso. Em dado momento, eu realmente achei que o presidente Lula, ele fosse empoderar o Prats em relação ao...